Começamos o programa de hoje falando sobre a busca de pessoas desaparecidas. Aqui comigo está o juiz Maurício Ferreira Pinto, da segunda vara de sucessões e ausências de Belo Horizonte. Tom Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa. Marcelo, obrigado e agradeço a você o convite. Vamos assistir agora a uma reportagem da jornalista Lígia Tolentino, que fala sobre o drama de famílias com parentes desaparecidos. Acompanhe. Ela avisou para o meu esposo, que estava saindo, o pai dela, né? Que estava saindo para ir para uma casa, para poder resolver os trabalhos de escola dela e procurar serviço. Aí saiu, pegou o menino e saiu. Ele não viu mais. O ritual dele era isso, era chegar da pai, tirar o uniforme e saía. Maria dos Anjos e Maria Vilma vivem hoje uma realidade que há de mais de duas mil famílias em Minas Gerais. Elas buscam por um familiar desaparecido. Lucas Machado está ausente desde setembro de 2009. Letícia deixou sua casa em fevereiro deste ano. Nos dois casos, nada de diferente apontava para a possibilidade do desaparecimento, o que torna mais complicada a solução do caso. Uma das grandes dificuldades na busca por um desaparecido é identificar as circunstâncias em que ele deixou a família. Como saiu? Com quem saiu? Disse para onde iria? Como estava naquele dia? Parecia agitado? Que roupas usava? Tantas perguntas que, quando sem resposta, tornam mais difícil localizar, entre tantas possibilidades, o familiar ausente. A investigação é complexa, porque ela difere muito do crime, porque abre-se um leque de possibilidades. Nós podemos estar diante de um sequestro, o cárcere privado, de um homicídio, de um latrocínio, de uma subtração de incapaz ou mesmo de um desaparecimento voluntário. Se existem informações sobre o dia do desaparecimento, a investigação policial começará então pela tentativa de refazer os passos do parente desaparecido. Nós vamos procurar saber a rotina da pessoa desaparecida, o que ela faria naquele dia, qual é o lazer, qual é a religião, enfim, toda a vida social da pessoa e de trabalho também. A relação de trabalho, se existe alguma dívida, sobre vícios, se a pessoa é usuária de substância entorpecente, se ela ingere bebida alcoólica, se ela tem algum problema depressivo, se faz tratamento. Todos esses dados são fundamentais e ocupam logo o início, propriamente, da investigação. Investigar acaba sendo também o cotidiano de quem aguarda. Eu fui em todos os abrigos dessas cidades, eu fui em todos os hospitais, mas é um mistério. O sumiço dele é um mistério, porque foi tudo muito rápido. Assim que a gente ficou sabendo, saímos, foram muitas as pessoas. Quando eu chegava nos lugares, já tinham pessoas com carro, já vasculhando a mata, para você ver que bacana. Eu fiquei tão feliz por isso. Maria Vilma também busca pela filha durante todo o tempo em que está fora de seu trabalho e faz um apelo por notícias. Se ela quiser ficar no lugar que ela está vendo que está sendo bom para ela, pode ficar. Ninguém vai criticar ela, ninguém vai, sabe assim, sei lá, brigar com ela. A gente quer conversar com ela e saber onde é que ela está. Que é isso que é a preocupação da gente, não saber onde é que a pessoa está. De acordo com dados da Polícia Civil de Minas Gerais, 2.257 pessoas permanecem desaparecidas no Estado. E a delegada orienta sobre a necessidade de uma ação rápida, quando há suspeita da ausência de um familiar. Quem avalia o tempo é a família, porque depende do costume do desaparecido. Mas nós orientamos, desapareceu é registro imediato. O registro imediato, ele salva uma vida. Esse aqui é o doutor Dói. Minha esperança é essa, procurar, sair procurando e alguém que sabe dela, tem notícia dela, me avisar. Toma, Maurício, uma abordagem que a gente não faz nessa reportagem, mas a gente tem relatos e tudo de que muita gente some por vontade própria. A pessoa tem esse direito de sumir e não dar notícias? Marcelo, o Código Civil, que trata das pessoas, não tem uma disposição expressa nesse sentido. Mas a interpretação que eu faço é que a pessoa tem esse direito, porque se ele é maior de idade e ele tem plena capacidade, ele não for um incapaz, ou por questões de idade, ou por questões de doença mental, ele tem o direito de se locomover, de ir e vir, tem essa liberdade. Então, se ele tem essa liberdade, e o Código, inclusive, prevê a possibilidade do ausente se ausentar injustificadamente, então eu presumo que ela tem esse direito, sim, de modificar, de às vezes deseja mudar de vida, às vezes deseja mudar para outro local sem deixar informações. E aí, no caso, por exemplo, vamos supor se um casal, um homem some sem dar notícias para a esposa e tudo, ele pode, em outro momento, em outra cidade, em outra região, constituir nova família, claro, sem um casamento, mas ter os mesmos direitos de um cidadão comum? É, ele vai sofrer consequências se aquela esposa, ou aquele marido, aquele cônjuge que permaneceu no seu domicílio, tomar providência judicial de ir buscar essa declaração de ausência via judicial, lógico, né? Se ela tomar essa providência, esse cônjuge que se ausentou injustificadamente, ele vai sofrer consequências com a perda do seu patrimônio, né? Ele vai sofrer essa consequência. E esses atos que ele pratica lá na outra cidade, no outro domicílio dele, são perfeitamente válidos também, né? Isso eu acho que é perfeitamente legal isso. Isso eu acho que é perfeitamente legal isso.